Olá amigos do YouTube, aqui quem fala é Hélio Garriga e neste vídeo eu vou fazer uma meditação para você se libertar das culpas, para o auto perdão. Neste vídeo a meditação tem uma música de fundo, pois eu já lancei esta mesma meditação no meu canal Meditações para Tudo, sem música de fundo e muita gente pediu, Hélio, eu gostaria que tivesse uma música de fundo que eu relaxo mais, que eu me concentro mais. Então estou lançando aqui agora uma versão com uma música relaxante ao fundo, ok? Se você preferir a meditação sem música de fundo, eu vou deixar o link na área de descrição deste vídeo. Boa meditação! E hoje nós vamos fazer uma meditação para o auto perdão, para você se perdoar, para você se perdoar é preciso compreender, compreender o que aconteceu, compreender a situação como um todo. E para isso, antes de começar a meditação, eu vou falar um pouco sobre a culpa, porque se você se condena é porque você tem culpa de algo, você sente culpa de algo que você fez. A culpa ela não é de todo ruim. A culpa tem o seu lado bom, que é o lado de você olhar para trás, ver o que você fez, ver aquilo que você fez, que poderia ter feito melhor, que poderia ter feito de uma forma mais evoluída, mais amorosa, mais inteligente. Só que você fez com a bagagem que você tinha, com a situação que você convivia. Então você olha para trás e fala, poxa, hoje eu faria diferente, hoje eu faria melhor, hoje eu faria com mais inteligência e mais amor. Aí você já cresceu, aí você aprendeu a lição. Então você não vai mais repetir a mesma situação, a mesma situação infeliz que você realizou no passado. Então a culpa é necessária para você despertar e reflexionar com relação às suas atitudes. Um serial killer, um psicopata, ele não sente culpa, por isso ele repete os mesmos crimes, porque a culpa não existe para ele e ele não reflexiona e ele não evolui. Ele fica sempre no mesmo patamar, praticando os seus delitos. Então a culpa, ela é benéfica. Ela é benéfica até o momento que você aprende a lição e que você se conscientiza que não faria mais do mesmo jeito. Faria com mais amor e mais inteligência o que você fez no passado. Então até este momento, a culpa, ela é benéfica. Tá ok? Mas vamos supor, você já aprendeu a lição, você já sabe, se conscientizou que faria diferente, que faria de uma forma melhor, com mais amor, com mais evolução, com mais inteligência. Então a partir deste momento, se você continuar com a culpa, aí sim ela é prejudicial. Porque a culpa é um sentimento muito ruim, uma energia baixa, muito ruim, uma energia de baixa vibração, que fica no seu inconsciente vibrando ali. E se ela fica no inconsciente vibrando, ela vai materializar coisas ruins para a sua vida. Por quê? Porque o que materializa na nossa vida não é o nosso consciente, não é aquilo que nós queremos, é aquilo que está no nosso inconsciente. Então a culpa, o que é a culpa? Se você sente-se culpado, é porque você fez algo errado. Se você fez algo errado, na sua concepção humana, na nossa concepção humana, você deve ser condenado. Se você deve ser condenado, você deve ter uma sentença. Se você tem uma sentença, é para você sofrer. Certo? Então se é para sofrer, o que o seu inconsciente faz? Materializa situações para você sofrer. É assim que funciona. É por isso que nós temos que nos livrarmos da culpa. Para nos livrarmos da culpa, nós precisamos jogar luz em cima, compreender, expandir a consciência, para que nós possamos entender, compreender, elucidar, ter mais lucidez e subirmos um nível, sairmos desse sentimento ruim. Tá ok? Vamos então ficar em uma posição confortável. Uma posição que fique confortável para você, deitado, sentado, em posição de yoga. Uma posição confortável, que você se sinta bem. Feche os olhos. Respire fundo. Uma vez. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. Três vezes. Agora você está mais relaxado. E mais relaxado, vamos continuar conversando, jogando luz sobre a sua culpa. Por que você não deve mais sentir culpa? Por que a culpa, o que você fez, na verdade, foi o melhor que você podia ter feito dentro da bagagem que você tinha, dentro da mente que você tinha, dentro do emocional que você tinha na época, dentro da evolução espiritual que você tinha na época. Porque nós nunca erramos. Porque nós nunca erramos. O ser humano nunca erra. Nós não erramos. Nós só fazemos aquilo que nos é mais conveniente. Então, como que é isso, Hélio? Então, eu faço o que é mais conveniente? Eu não faço o que é mais lógico? O que é mais certo? O que é dentro da regra? Não. Você não faz o que está dentro da regra. Você não faz o que é certo ou errado. Você não faz o que está dentro da lei ou fora da lei. Dentro das concepções humanas. Certo? Você faz aquilo que é mais conveniente para você. Sempre será assim. Sempre foi assim. Eu vou dar um exemplo. Que eu já dei em um dos meus vídeos passados. Você, por exemplo, está de fronte. De frente. A uma grande mangueira. Um pomar de mangueiras. E essa mangueira. Ela está repleta de frutos. Só que as mangas estão verdes. Mas você olha. E vislumbra uma manga madura. Madurinha. No ponto para ser consumida. Então, o que é que você faz em uma situação dessas? O que é que você sempre... Olha bem. Sempre. Sempre. O que é que você sempre faz em uma situação dessas? Você vai dizer que você comeria manga madura? Você errou. Nem sempre. Porque, por exemplo, se surgir uma situação em que você tem um desejo maior. Uma motivação maior do que comer a manga madura. Nesse momento aparece na sua frente uma mulher linda, estonteante. E você quer conquistar o coração dela. A todo custo. Você está encantado por ela. Ou você é uma mulher e vê um homem bonito. Um deus grego. E você quer conquistá-lo. Então, o que é que você faria nessa situação? Você quer conquistar a pessoa. O que é que você faria para conquistar a pessoa? Você vai pegar a manga madura e dar para essa pessoa que você quer conquistar. Tá ok? Com qual manga que você fica? Você fica com a manga verde. Então, aí você vê, nessa fábula que eu contei, que você sempre faz o que é mais conveniente para você. Você sempre faz o que lhe convém. Sempre. Sempre foi assim. Então, nessa situação que você sente culpa, lá atrás, você fez o que mais lhe convinha naquela época, naquela situação, naquele momento. Não poderia ser diferente. Era o que mais lhe convinha. Dentro das limitações que você tinha na época, limitações emocionais, mentais e espirituais. Você era mais infantil, lá atrás. Hoje você é mais adulto. Hoje você amadureceu. Então, você olha para você mais infantil. Você não pode exigir de você mais infantil uma resposta, uma atitude de quem é adulto. Tá ok? Assim como nós não condenamos uma criança por cometer travessuras, por cometer coisas que chamamos de erradas, né? Erradas, entre aspas. Porque ela é apenas uma criança. Você também não pode, né? Não teria sentido condenar você quando você era mais criança espiritualmente. Você fez aquilo que uma criança faria, espiritualmente falando. Então, por aí você já tira aquela condenação que você colocava sobre você. Você não era o você de agora. Você de agora está mais evoluído, está mais maduro, está mais lúcido. Mas o você lá atrás, que cometeu aquele ato que você se condena, se culpa, não era você de agora. Era você mais infantil. Então, você mais infantil é uma criança. Você mais criança. Então, você não pode condenar uma criança. Ela fez o que ela podia ter feito com as limitações que uma criança tem, né? Certo? Então, vamos em frente. Jogando luz sobre isso, então nós não podemos nos condenar por isso. E nem Deus nos condena. Porque muita gente fala, não, mas Deus vai me condenar. E elas falam, não, mas Deus vai me condenar. Não. Deus não condena ninguém. Assim como você não condenaria, você não reprimiria um filho seu que está aprendendo a andar. Se ele cair, o que você faz quando ele cai? Você vai lá e fala, filho, não foi nada. Levanta, levanta. Você vai aprender a andar. Você vai andar. Levanta. Força. Dá um beijinho nele. Levanta ele. Você levanta ele. E deixa ele continuar a aprender a andar. Continuar a tentar aprender a andar. Continuar tentando a andar. Então, a mesma coisa Deus com a gente. Nós somos como se fôssemos crianças aprendendo a andar. Então, se nós cometemos algum tombo na vida. Se assim se pode dizer um tombo, né? Você levou um tombo. Então, Deus não vai lá e vai te condenar. Não vai te gritar com você. Não vai te condenar. Ele vai lá te incentivar a levantar. Te motivar a levantar. E motivar a andar. Quer dizer, a melhorar. A fazer diferente. A evoluir. Então, Deus não vai condenar. Deus não condena. Porque a condenação, ela não corrige nada. Ela não tem uma função. Dentro de uma visão cósmica. Então, assim como você não condenaria um filho seu porque caiu, porque está aprendendo a andar. Deus não vai condenar você porque você cometeu algo em que você caiu lá atrás. Deus vai motivá-lo e levantá-lo para você continuar a andar, porque sabe que você vai aprender a andar e vai fazer melhor lá na frente. Então, Deus não condena. Então, Deus não condena quem só se condena é você mesmo. Porque isso está na sua mente. É você que se condena. É você que se acha culpado. Então, é bom esclarecer isso para que você jogue luz em cima disso e veja que é uma bobagem essa condenação que você faz contra você mesmo. Porque você era apenas uma criança, espiritualmente falando, e ninguém te condena, nem Deus. Deus quer que você faça melhor. E hoje você já faz melhor. Tanto que você se culpa. Porque hoje você faria melhor, faria diferente, faria com mais evolução, faria com mais amor, mais inteligência, com mais maturidade. Então, vamos fazer uma visualização? Antes de fazer uma visualização, eu quero explicar mais uma coisa. Muita gente me pergunta, fala assim, Bom, Hélio, eu entendi que eu fiz o que eu podia ter feito na época, com as limitações que eu tinha, com a maturidade que eu tinha, com a inteligência que eu tinha, com a evolução espiritual que eu tinha. E que eu fiz o que era mais conveniente para mim naquela situação. Eu entendo tudo isso. Eu compreendo. Mas eu me culpo porque eu prejudiquei aquela pessoa. Eu fiz ela sofrer. Eu posso ter feito coisas terríveis com aquela pessoa. Então, ela sofreu por causa de mim. Então, por isso eu me culpo. Aí também, uma outra situação que você também tem que expandir a consciência e ver como um todo. Ver como... De uma maneira mais cósmica. Aquela pessoa que você acha que prejudicou. Ela que atraiu você para prejudicá-la. Porque tudo está certo. Tudo está certo. Tudo se encaixa. Então, para aquele espírito, na época, ela precisou daquela lição. Daquela lição que fez ela sofrer. Então, a vida só atraiu você para ela, naquela situação com ela, para fazer com que ela sentisse a dor daquilo que ela precisava para crescer espiritualmente. Então, não existem vítimas. Então, ela não foi sua vítima e você não foi o algoz. Está tudo certo. Então, se você sente também, apesar de entender a culpa, como eu já expliquei. Se você sente ainda o pesar de ter prejudicado alguém. Ter feito alguém sofrer. Então, você tem que também ter essa visão do todo. Que nada acontece por acaso. Assim como você atrai para você pessoas que fazem você sofrer. Porque você atraiu essas pessoas por situações que você precisava aprender para crescer. Para evoluir. Da mesma forma, aquela pessoa que você acha que prejudicou. Também atraiu você para fazê-la sofrer. Então, está tudo certo, gente. Não existem vítimas. Não existem algózes. Tudo está certo. Então, depois dessa breve explicação. Eu vou pedir para que você continue relaxado. Continue com os olhos fechados. E agora vamos fazer uma visualização. Você vai agora lembrar de você criança. Vai ver você criança. Você tem as fotos de quando você era criança. Então, você pode imaginar como você era quando criança. Você olha para você criança. Você está sentado em uma cadeira. E olhando para você criança na sua frente. Esta criança vai fazer aquilo que você fez no passado. Aquela situação que você se culpa. Então, você visualiza esta criança. Você criança. Fazendo o que você fez no passado. Você visualiza. Você visualiza. Vou dar um tempo para você visualizar. Pronto. Você visualiza ela cometendo a situação que você fez no passado, a qual você se condena. Agora, você chama essa criança para perto de você. Essa criança é você. Essa criança é você. É você quando era infantil. Não é? Então, essa criança fica na sua frente. Você pega essa criança no colo. Acaricia ela e fala para ela. Eu tenho muita compaixão de você. Eu tenho compaixão de você. Você fez o que você podia ter feito com a idade espiritual que você tinha. Você fez o que mais lhe convinha. E nós só fazemos o que mais nos convém sempre. Então, eu tenho compaixão de você. Eu perdoo você. De tudo que você possa ter feito, que possa ter me feito condenar-me agora. Eu amo você. Você é minha criança interior. Você é eu lá atrás, aprendendo a andar. Agora, eu já sei andar. Mas lá atrás, eu levei alguns tombos. Porque os tombos eram necessários para mim aprender a andar. Porque se eu não for levar tombos, eu nunca vou aprender a andar. Se eu quero andar, eu tenho que levar tombos na vida. Faz parte. Faz parte da evolução. Então, foi um tombo que você levou lá atrás. Hoje, estou firme. Hoje, estou firme. Estou forte. Eu tenho equilíbrio. E ando. Hoje, eu ando com as minhas próprias pernas. Mas se eu hoje ando com as minhas próprias pernas, lá atrás. Eu precisei levar alguns tombos. E esse tombo que eu levei foi apenas um tombo. Um exercício. Foi um tombo. Na verdade, foi um exercício de acerto. Eu fiz o melhor que eu podia. Eu não errei. Não existem erros. É sempre exercícios para acertar. Erro é uma concepção humana. Foi o homem, o humano, o homo sapiens, que criou o certo e o errado. O que é regra e o que não é regra. O que está dentro da lei e o que está fora da lei. Isto são criações humanas. Eu estou olhando para você espiritualmente. E sei que você fez. O que podia ter feito. Não podia ter sido diferente. Não podia ter sido diferente. Foi da maneira como foi para que hoje eu fosse o que eu sou hoje. Se hoje eu sou o que eu sou. Foi por causa desses tombos. E desse tombo especificadamente. A qual eu me culpava. E agora eu não me culpo mais. Daí essa criança, você criança. No seu colo. Ela começa a diminuir de tamanho. Começa a diminuir. Fica menor, menor. Até caber na palma da sua mão. Então ela está na palma da sua mão. Então você criança. Está na palma da sua mão. Aí você pega. Você criança. Vai em direção ao seu coração. E coloca essa criança dentro do seu coração. E agora você diz. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu sou essa criança. Essa criança faz parte de mim. Eu sou um todo. Hoje eu sou adulto. Mas eu perdoo. Todas as travessuras que eu fiz quando eu era criança. Espiritualmente falando. Hoje eu sou maduro. Hoje eu sou mais lúcido. Hoje eu sou mais firme. Hoje eu tenho mais força. Na verdade você também tinha força na época. Só que você não acreditava na sua força. Hoje você acredita na força que tem. Então hoje você tem a força. Você tem a maturidade. A lucidez. A firmeza. Para fazer diferente. Para fazer com mais amor. E mais inteligência. Então eu perdoo. Eu perdoo. Essa criança. Se eu perdoo essa criança. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Totalmente. Eu libero totalmente. Todas as culpas. Todas as energias ruins. Que há de vindas do passado. Daquela situação. Que aconteceu no passado. Eu libero. Eu dissolvo. Porque eu me perdoo plenamente. Eu me perdoo plenamente. Eu olho para mim com compaixão e amor. Assim como Deus olha para mim. Deus olha para mim com compaixão e amor puro. Amor infinitamente grande. Da mesma forma eu olho para mim. Eu olho para mim com compaixão. Como amor. Como a lucidez de um adulto. Que olha para uma criança. E ri das travessuras dela. Eu me sinto mais leve e agora. Eu tiro do meu peito. Eu tiro do meu peito. Essa energia que me apertava. E agora libera o meu peito. Ele desamarra. Ele se solta. Ele se abre. Ele se abre para o novo. Para novas experiências. Sem medo de errar. Porque nós nunca erramos. Nós só fazemos o que nos é mais conveniente. Dentro da idade espiritual que temos. Meu peito se abre. Eu me sinto mais leve. Eu sinto um calor gostoso no peito. Como se fosse uma luz branca. Aquecendo o meu peito. Agora eu estou mais leve. Muito mais leve. Para seguir a minha evolução nesta vida. Eu deixo para trás. Todos esses sentimentos ruins. Que me pesavam na minha vida. Que me pesavam no espírito. E que estavam segurando a minha evolução. Agora eu estou mais livre. Mais leve. Mais solto. Para seguir em frente. Para fazer sempre o melhor. Cada vez melhor. Cada vez com mais evolução. Cada vez com mais expansão da consciência. Eu sou livre. Eu estou livre. Eu sou livre. Eu estou livre. Eu estou livre. Agora. Você apre os olhos devagar. Vai voltando. Vagalosamente. Ao aqui e agora. Respira fundo. Pronto. Essa meditação. Vai fazê-lo sentir melhor. E espero que tenha livrado você da culpa. Se ainda ficou algum resquício. Repita a meditação. Quantas vezes for necessário. Para você. Se livrar desse sentimento ruim. Que só vai trazer-lhe. Coisas ruins. Porque a culpa. Depois que você já aprendeu a lição. Não serve para mais nada. Só serve. Para fazer sofrer. Então. Se livre dela. Pratique essa meditação. Mais vezes. Se for necessário. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu espero que. Esse é o meu objetivo. Eu também já senti culpas no passado. E depois compreendi. Entendi. Expandi minha consciência. E hoje estou livre. Livre. Dessas. Desses sentimentos. Que tanto me fizeram sofrer. Mas de qualquer forma. Eu não. Eu não renego a culpa. Eu aprendi muito com ela. E hoje. Se eu sou o que eu sou. Foi porque lá atrás. Eu senti culpa. E hoje. Eu sou uma pessoa melhor. Muito obrigado a todos vocês. Que tenham participado. Dessa meditação. Eu peço que. Para ajudar o canal. Você. Dê o seu like. Se você gostou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Para receber as notificações. De novos vídeos. E muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Pela companhia de vocês. Um beijo grande. No coração de todos. Um beijo grande. 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 Obrigado.